Amém. 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 Pai Celestial, perante tua augusta presença, nos encontramos mais uma vez. É um grande prazer podermos nos ajuntar, expressar o que sentem nossos corações, mas, exprimendo palavras de aleluias, de glórias a Deus, é muito grata a nossa satisfação estarmos aqui, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para conosco, o Senhor nos tem dado, não apenas uma boa coisa, mas, o Senhor nos tem dado que é de melhor, um profeta, uma mensagem profética, e nisso descansamos, e essa mensagem profética embala nossa alma, e é tão sossegado estar nos braços dessa mensagem. Obrigado, Senhor. O Senhor tem feito uma grande obra nessa cidade. Tantas famílias vêm a esse tabernáculo, têm recebido bênçãos no espírito, na alma, e no corpo também. Tem recebido bênçãos, nos casos temporários, mas também nos casos eternos. Nós lhe agradecemos, Senhor, por isto que o Senhor tem feito, e que o Senhor está fazendo, e que o Senhor prosseguirá fazendo, a fazer, até que nossos dias se completem nessa dimensão. Até que o tempo for contado. Obrigado por tudo, Senhor. E agora, enquanto estamos reunidos, e esse é um momento sempre sublime para nós, Senhor. O momento que a Tua Palavra é lida, e que a meditação é feita, promulgada, proclamada. Oh, Deus, que o Senhor possa continuar falando a esse povo. Amém, Deus. Também aqueles que acompanham através do serviço da tecnologia. Amém. Abençoe nossos irmãos no mundo, Senhor. Amém. Todos os mais diferentes lugares. Amém. Pessoas que não têm o privilégio de poder ir a um tabernáculo. Amém. Mas estão tendo a oportunidade de assistir o culto. É verdade. De receber bênçãos. Amém. Por tudo te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Amém. Mais uma vez. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, igreja. Amém. Podeis vos assentar por um instante. Queria perguntar se a Cálita vai cantar o hininho dela. Cadê a Cálita? Ah, foi dormir. Ela tinha me prometido, então, vai ficar me devendo. Se alguém ainda não me conhece, eu sou o pastor Afonso Hidalgo. Essa igreja me embalou nos anos 80. Parte dos anos 70, me tornei o ministro, fui consagrado em 1986. Assumi uma obra em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 1992, já no longo de 20 anos, trabalhamos naquela região. Pela graça de Deus até aqui, é benézio. Amém. Deus nos tem sustentado. Deus nos tem ajudado. Vocês têm orado por nós também. E nós sempre agradecemos. E é sempre bom ver os amigos cristãos, companheiros de adoração, velhos, companheiros de já alguns bons anos. Outros mais jovens, enquanto Deus vai dando tempo ao tempo e vai acontecendo a longa-minidade. Mais pessoas aderem à doutrina de Cristo e entram para esse último vagão de Deus. Está conduzindo o povo de Deus para a eternidade. Eu estou hoje acompanhado da minha esposa, ela está ali, com a Terezinha. Estamos ficando velhos, não é? Não tem remédio nessa dimensão. É a verdade. O tempo vai macando e basta a gente observar as gravações de 20 anos atrás. E contemplar o que o tempo fez. Realmente o tempo nos marca. E o pior é que não há cosmético que se segure. E às vezes eu, no meu jeito humorado, bem humorado, eu brinco com as pessoas. Começa a se queixar que dói aqui, que dói ali, que está ruim para caminhar, etc. Digo, olha, só tem um jeito, irmão. É trocar de corpo. Trocar de corpo tem que ter paciência, vai ter que esperar um pouco. Mas essa é a expressão do profeta Bilibrana, na mensagem de coisas que hão de ser. Ele disse que quando o paletó envelhece, e com tudo que se goste do paletó, que se queira bem, ou daquela vestimenta, ficou velha, Então, o jeito é trocar por um novo. É na direção em que estamos indo. Dias menos dias chegaremos lá. O importante é que todos possamos insistir na caminhada que empreendemos por Cristo. Depois que Jesus tratou conosco, nos tornamos novas pessoas. E agora não temos em nossas almas apenas uma esperança. Eu faço questão de frisar que não é apenas uma esperança. Eu dou graças a Deus e está falando para o mundo inteiro que nós temos uma firme esperança. Uma verdadeira esperança. São tópicos que realçam, realçam, realmente realçam a palavra de Deus. Sempre gosto de dizer também que Deus não nos deu apenas uma boa coisa. Ele nos deu o que é de melhor. A Bíblia diz isso, que nós que temos a primícia do Espírito. As primícias do Espírito. O jeito que São Paulo colocou, se observa, que é o melhor de Deus. Nós temos que estar gemendo igualmente a natureza, mas nós temos o melhor de Deus. Deus nos deu o do Seu Espírito para que pudéssemos crer nas coisas que Ele nos tem dado. Então, é um privilégio, irmãos. Nós, é, estar aqui. Nós viemos ontem, eu estava com saudade de ver meus pais, eles ainda estão conosco. daqui a três meses, o irmão Alcides vai completar 87 anos. Já é um bom tempo para essa dimensão. E hoje eu estava conversando com eles e percebi que eles têm desejo de partir. E já não fazem mais questão de ficar nem pelos filhos. eles estão vivendo numa época em que a Bíblia se cumpriu naquela parte que diz que após os 70 anos se torna a vida em fados e canseiras. e esta é a condição. Nosso pai, Monsides, um homem que vocês conheceram, a igreja conheceu desde os anos 70, não me dia esforço para andar, para caminhar, visitando um, visitando o outro, parecia que tinha uma energia que nunca ia terminar. Uma carga de bateria que nunca iria enfraquecer. Mas tudo se vence. Agora o território do meu pai é poucos metros quadrados. Ele caminha ali, num quadrado, e quando caminha ainda? É o peso dos anos para essa dimensão. Parece que não marca e é só 12 meses, um ano, mais marca. E pesa. Por isso os jovens têm que aproveitar o tempo do vigor, o tempo da força. e não só investir naquilo que perece, que é consumido pela traça, pela ferrugem. É bonito ilustrar o carro, estava vendo o meu genro, ele conseguiu um carro bonito, estava, mandou abrir o brilho, ilustrando, e aquela paixão ao redor. e aquilo ali, a ferrugem vai destruir pouco tempo, uma questão de tempo, já vai se transformar em lata velha, e as pessoas olham, e passou o tempo. E, às vezes, a força jovem, ela é concentrada só em amontoar bens materiais, o que não é pecado, mas não deve ser colocada a força jovem só em correr atrás de bens materiais. é natural o chefe de família construir o ninho. Mas nunca devemos esquecer do outro investimento, que é investir nas coisas eternas, aproveitar a força jovem para ganhar uma alma, porque o teu bem terreno, ele vai passar. Mas uma alma que você conseguir colocar no céu, vai te seguir eternamente como recompensa. Isso será uma eterna recompensa. Então, Deus usou muitos jovens no transcurso do tempo, e Deus não mudou o seu método ainda. Ele segue fazendo. É evidente que o jovem, ele precisa se entregar. ele precisa querer dar de si um pouco para tentar ajudar alguém, alguém mais chegar ao céu. que Deus possa colocar essas palavras no profundo de vossos corações, jovens. Se empenhe a montar tesouro também, onde a ferrugem não vai destruir nem a traça e nem o ladrão vai roubar. os ladrões são oportunistas e eles roubam mesmo. Se tiver oportunidade, eles vão roubar. Mas ali onde Jesus nos manda, nos exorta, nos pede para montar tesouro, permanecerá para toda a eternidade. e o tabernáculo é um lugar para despertar nossos interesses para aquilo que permanece. Coisa bonita que eu estava pensando, no primeiro salmo, que o salmista diz que ele meditava de dia e de noite na lei do Senhor. ele nunca se cansava. E eu observo os crentes que atravessam anos e anos e nunca se cansam dos cultos. E a gente está sempre na igreja, não é? E aquela atitude é responsável chegar antes, estar ali muitos preservam vim orar no altar no longo dos anos. O salmo primeiro se cumpre na nossa vida. Os cultos nunca nos são enfadonhos, nunca nos cansam. Isto é uma das coisas mais maravilhosas. É um dos segredos mais extraordinário para as nossas vidas. Talvez você não tenha pensado. Mas quantos anos você vem vindo? Quantos que já criaram os filhos aqui dentro da igreja? e os cultos lhes são enfadonhos? Hã? Você espera com aquela expectativa mais outro culto, 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 mais outro culto? Ah, hoje tem culto. então aquela experiência não foi só de Davi, não é? É sua também. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, é uma escritura conhecida e vocês certamente já estão familiarizados com essas escrituras e há tantas coisas que nós os pregadores podemos pregar pregar mas quando nós vamos pregar sempre a pomba dá um arrulhadinho para certo assunto não é mesmo colegas? Então creio que ela arrulhou para direção dessa escritura para nós aqui essa noite vamos ler? Quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao que vencer dar-lhe ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus amém assentai-vos irmãos quero quero falar sobre admonestação e promessa que trabalho no espírito de Deus além de serviço de aconselhamento como nós sabemos que Deus ele é um grande conselheiro ele mostra a sua palavra mostra o seu conselho mas naquela aquele jeito usar a palavra democrática democrático de Deus o jeito democrático de Deus tratar com seu povo é que ele respeita e nos concede o livre arbítrio e nós temos por nós mesmos a liberdade para escolher o nosso destino é aquilo que vamos ser é determinado por aquilo que escolhemos ser questão do destino nós entendemos o destino dentro deste conceito que eu e você nós escolhemos nós fazemos a escolha estava vendo o irmão Brana ensinar sobre crianças a condição das criancinhas se são salvas ou não ou que houve essa pergunta para o nosso profeta as criancinhas elas vão ao céu o profeta responde sempre com aquela propriedade maestria que Deus lhe concedeu ele arremata a pergunta ou a resposta dizendo que todas as crianças até a idade da responsabilidade elas estão aptas para ir ao céu porque o pecado que herdamos de nossos pais Deus se encarregou com eles quando pregou na cruz do calvário então os seres humanos ficaram livres do pecado mas quando chega a idade da responsabilidade isso varia de pessoa tem crianças que chegam a essa idade mais cedo que outras mas em geral está em torno da idade dos 10 a 12 anos chega a idade da responsabilidade então essa menina ou esse menino diz o profeta ele precisa como todos os seres mortais se colocar sobre seus pezinhos e dizer sim ou não para Jesus e a partir daí está traçado o seu destino se ele disser ou ela disser se essa criança disser sim para Jesus ele continuará como sal continuará apto a ir ao céu mas é necessário ele dizer sim vocês devem ter lido nas mensagens também ou escutado vossos ministros mencionar no longo desses anos uma coisa que o profeta dizia Deus não tem netos Deus tem filhos e filhas assim que cada um é responsável por si diante de Deus e necessita fazer sua decisão por isso que pesa na responsabilidade dos pais a quem Deus concedeu o privilégio de ter filhos de ensinar essas crianças no caminho do Senhor aproveitando a época do plantio o que a época do plantio vai do zero aos cinco anos e sabe que mesmo no ventre a criança já capta ela já se comunica ela já escuta então diz o profeta a época do plantio dos zero aos cinco anos aquele comunista disse dê-me uma criança em três anos eu colocarei nela semente do comunismo e nunca ninguém mais vai arrancar e os pais devem aproveitar esse período é uma grande alegria chegar uma criança em casa mas é muito grande a responsabilidade do papai cristão da mamãe cristã implantar naquele subconsciente naquele espírito a palavra de Deus o caminho de Deus as coisas de Deus por isso é necessário eu entendo que é necessário vigiar o tipo de música que se roda em casa que se ouve o tipo de leitura que se faz o tipo de brinquedo que se compra para as crianças porque por trás de tudo isso satanás também pode trabalhar e nós não queremos nada absolutamente que venha de satanás para nossos filhos não é? não é necessário observar essas coisas e nós fazendo isso diz o profeta temos estamos dando tudo para os nossos filhos quando chegarem na idade da responsabilidade fazerem uma escolha certa escolherem por Deus amém? então faça sempre o certo agora quero voltar aqui ao nosso texto que eu iniciei dizendo que além de conhecermos o senhor como um grande conselheiro ele também tem seu grande trabalho sua tarefa importantíssima de admoestação admoestar que em outras palavras isso quer dizer que é insistir com os seus para que eles tomem aquele caminho mas sempre atrás de uma admoestação a gente observa que vem aquilo acompanhado de promessas de Deus mesmo a gente no nosso embate natural na nossa vida tratando com nossos filhos você muitas vezes admoesta o seu filho arrojando seu aconselhamento a que seu filho persista em determinado caminho e você indica ali que ele vai se dar bem se dar bem não é mesmo se ele insistir naquele caminho naquela direção o natural nos explica também o espiritual e essa é a leitura que a gente vê por trás de cada admoestação de Deus cada aconselhamento insistivo que Deus traz para nós ele finaliza essa admoestação esse aconselhamento insistivo com a promessa sua promessa você não insista em persistir nesse caminho que esse caminho ele tem largueza no fim há uma estrada boa ali adiante então nós tivemos nosso profeta com suas experiências dentro desse pensamento que estou tratando de ministrar vocês nessa noite e todos nós conhecemos aquela passagem da palavra de Deus ao irmão Brana está na mensagem parada na brecha também a mensagem dores de parto quando aquele moço foi tomado em línguas falou no idioma francês e havia naquela reunião três intérpretes de francês que fizeram suas anotações e quando compararam as anotações o que foi dito ao irmão Brana cada um deles havia anotado perfeitamente inclusive com vírgulas e pontuações certinho e Deus havia falado algo para o irmão Brana como tu tens escolhido o caminho estreito é um caminho difícil é um caminho apertado é um caminho de renúncia é um caminho que muitas vezes você depara com decepções com tristezas com amarguras como está escrito em apocalipse no capítulo 10 o versículo que relata sobre o senhor dizendo a João que comece o livrinho e que no seu paladar seria doce porém no seu ventre seria amargo isso tem a ver com a prática do cristianismo e quando o irmão Brana tomou o desafio de levar um ministério tão relevante ombriar o ministério de Deus para os nossos dias e apresentar o mundo e desafiar o mundo o tempo da tecnologia enfrentar o mundo dos nossos dias dos grandes cérebros refinados requintados gigantes intelectuais um homem que não tinha nem mesmo o primeiro grau completo o ensino fundamental não era o completo um homem que que tropeçava no seu idioma e que massacrava o seu próprio idioma e que falava o inglês das vilas ele mesmo questionou o anjo mas como eu vou poder fazer isso e o ministro com quem ele se aconselhava dizia que ele não podia fazer isso e olha olha bem Billy quem é que anda falando contigo com você olha bem para você Billy é a verdade que os anos passaram e aquilo que o anjo havia dito se tornou história e Deus tirou irmão Brana de uma condição que ninguém olhava para ele ninguém queria conversar com ele ninguém queria aproximar-se dele e colocou o irmão Brana numa condição que ele precisou de de selecionar determinados horários para poder descansar porque aviões cortavam espaços e o endereço era Jefferson Ville a rua que residia Billy Brana na casa que tinha o formato de um set e as vezes o irmão Brana chegava cansado de suas viagens e encontrava toda a frente de sua casa tomada por pessoas e um dia perguntaram ao prefeito da cidade o senhor conhece o senhor conheceu o Billy Brana quem não conheceu o Billy Brana o profeta de Deus então era árduo o caminho que o irmão Brana fez a decisão por ele e o próprio senhor o todo poderoso fez questão de dizer a ele como tu tens tomado o meu caminho gloriosa decisão tens respeito isto é o que te fará o que te levará a tremenda vitória no amor divino o que você fez Billy Brana foi tomar o meu caminho e nós sabemos que o caminho de Deus é a palavra de Deus e é o que nós temos tomado o caminho de Deus a palavra de Deus e o irmão Brana foi criterioso no caminho de Deus na palavra de Deus foi tão criterioso a ponto de repreender anciãos por estes terem de certo modo zombado da palavra de Deus vocês devem recordar quando o irmão Brana foi perguntar sobre Apocalipse capítulo 1 quem era aquele ser resplandecente vestido de branco e aquele irmão disse olha João sabe eu acho que olha Billy Brana eu acho que João naquela noite jantou uma janta carregada com pimenta malagueta e teve alucinações sonhou aquilo e o irmão Brana o repreendeu duramente dizendo o senhor deveria ter vergonha de falar assim da palavra de Deus e quando seu pastor o irmão Davis ordenou que ele fosse consagrar algumas irmãs para o ministério ele fez o que? ele foi consagrar? ele não foi e ele disse que foi sua primeira grande discussão com seu pastor qual foi o critério? a palavra de Deus estava escrito que as mulheres não deveriam ter cargo na igreja e que não deveria falar nas igrejas como era ordenado pela lei e ele citou 1 Coríntios capítulo 4 capítulo 14 versículos 34 e 35 endossado por 1 Timóteo capítulo 2 versículo 11 e o senhor disse para o irmão Brana que aquele era o caminho dele e eu estava relendo a mensagem das sete eras e tomando justamente essa passagem o versículo 7 diz quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas então nós vamos observar algumas coisas primeira coisa o espírito quem é esse espírito é o espírito Deus esse espírito que está falando aqui é o senhor todo poderoso é o grande ser é o nosso Deus o espírito santo não é a terceira pessoa na divindade é o próprio Deus e ele é chamado de espírito santo está escrito em São João capítulo 4 quando o senhor falava com a mulher samaritana ele disse Deus é espírito e por isso a única forma de Deus se dar a conhecer foi através de Jesus e quando ele quis nos redimir ele quis nos conhecer ele quis se apresentar ao mundo ele se humanizou e ao se humanizar o que vemos ali foi o verbo materializado Deus se fez carne porque no princípio era o verbo João diz o verbo era Deus mas o verbo se fez carne e habitou entre nós e João disse nós vimos conhecemos o senhor na beleza do seu unigênito na qualidade de filho ele se tornou humano mas isso nunca mudou o que ele era e ele continuou sendo Deus não era um outro ser a não ser Elohim chorando Elohim nascendo Elohim num berço numa manjedoura Elohim crescendo Elohim entre os mestres lá no templo discutindo as coisas da bíblia depois ele se manifestou como Espírito Santo e se derramou em porções conforme Atos capítulo 2 a partir do verso 14 ele se derramou ali nos crentes e foi o trabalho do Espírito Santo e está sendo até hoje e é importante observar isso como disse o nosso profeta na página 79 da exposição das eras disse o irmão Brana agora anote diz que o Espírito está falando às igrejas a quem se refere essa palavra às igrejas ao povo igreja somos nós a palavra igreja significa os tirados para fora as pessoas que Deus separou as pessoas que Deus chamou através da pregação da sua palavra disse o profeta Deus sempre manteve sua voz em todas as épocas em todos os tempos é as pessoas que perdem ouvir a voz de Deus as pessoas não conseguem ouvir muitas vezes a voz de Deus está abafada por outras tantas vozes que não é a voz de Deus mas a voz de Deus ela está ali no meio não é uma voz gritante ela é uma voz mansa ou ela é serena mas ela existe igreja ela existe ela é real ela é verdadeira ela é presente ela sempre está presente nisso poderíamos falar tantas coisas dar testemunhos você sabe que Deus falou com você Deus marcou sua vida naquela ocasião você foi visitada você foi visitado Deus foi em tua residência você não sabia mas aquela voz falava com você Deus te chamou Deus nos chamou Deus nos chama então ele está falando ele falou e ele fala e ele está falando e ele fala para os tirados para fora e ele tem uma demonstração um conselho insistivo para os tirados para fora para aqueles que ele já colocou a parte a parte para aqueles que ele já chamou através do seu evangelho somos nós é vocês é cada pessoa que pode ouvir a voz da pregação a voz do evangelho a voz de atos 2 38 então diz o profeta note diz que o espírito está falando as igrejas ele está falando conosco ele tem falado no longo desses anos você é feliz com a fala dele aleluia daí o irmão Brana pede para observar uma coisa observe isso não está no singular igrejas está no plural significa que está falando para mais de uma diz o irmão Brana veja não é no singular o espírito não fez com que João registrasse isto apenas para uma igreja local de Épeso ou para a primeira era mas é para todas as eras da igreja eu vou colocar isso e vou voltar na demonstração é para todas as eras da igreja mas esta é a igreja dos princípios a era de Épeso foi a igreja modelo Deus estabeleceu ali o seu plano Deus estabeleceu ali em Épeso o critério de trabalho dentro de um programa o céu programa e ele estabeleceu aquilo ali e não era apenas para aquela era dos princípios mas era um critério um trabalho um programa que Deus usaria em todas as eras subsequentes Deus usaria sempre a mesma estratégia falar através do seu espírito levar a pregação a demonstrar as pessoas que tomem o seu caminho esta diz aqui o nosso profeta na sequência e portanto é como o livro de Gênesis o que começou em Gênesis mantém-se verdadeiro através de toda palavra e finalmente termina em Apocalipse assim esta igreja que começou em Atos veja bem irmão que começou em Atos é o programa de Deus para todas as eras aleluia até que termine na era de Laodiceia observe observe isso atentamente e cada era e cada era preste atenção porque o que está acontecendo aqui é apenas o começo que aconteceu em Éfeso essa pequena árvore que foi plantada vai crescer vai crescer através das eras esta então é uma mensagem para cada cristão através de cada era até que Jesus venha sim é porque o Espírito está falando amém agora qual que era a demonstração já vimos que ele mantém sua fala sua voz e qual que era a demonstração quem tem ouvidos Deus está chamando para esses tirados esses tirados para fora Deus está falando para os tirados para fora não é de um modo geral mas observe que os tirados para fora teria aquele que teria ouvido e nós vamos observar porque que haverá um número que irá no rápido e o número dos menos chamados para fora que não irão no rápido a questão está bem aqui é simples irmãos e devemos observar e passar para a nossa prole vocês que estão criando passar para os vossos filhos nós avós passar para os nossos netos é necessário observar o critério porque Deus trabalha dessa maneira porque ele estabeleceu assim lá no começo e seria o programa dele até o fim a demonstração é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o irmão Brana nos diz assim observe irmãos veja veja essa palavra quantos veja bem quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas daí ele diz pode ser que milhões ouçam estas palavras ou as leiam pode ser que milhões ouçam ou as leiam mas quantos prestarão atenção a elas então quando a gente vem na igreja a gente ou vai ou vai ler a bíblia ou vai ler a mensagem o que é que estamos fazendo através da mensagem o senhor tem falado na nossa era a palavra veio por intermédio do irmão brana mas veja o que o irmão brana diz pode ser que milhões de pessoas ouçam ou leiam esta palavra mas quantos em verdade prestarão atenção então a questão não é só ouvir no sentido de só ouvir ou ler olha eu li a bíblia fiz minha obrigação não é isto vai muito mais além essa expressão quem tem ouvidos vai muito mais além isso quer dizer prestar atenção quer dizer mais aquele que prestar ouvidos ou quiser conhecer quiser saber a respeito da vontade de deus você vê que deus respeita aqui a liberdade da pessoa é se o chamado para fora ele ainda quer isto se ele quer avançar isto que estão colocando irmãos o irmão brana pregou quando ele pregou a mensagem de cadres barneia e quando o povo chegou em cadres barneia veja que trajeto já haviam feito já haviam sido ajuntado pela pregação de moisés já tinham cruzado o mar vermelho já tinham avançado longo trecho através do deserto e eles acamparam em cadres barneia e sabemos o que quer dizer cadres barneia não sabemos lugar de julgamento e decisão qual que era o julgamento que eles deveriam de fazer ali naquele monte chamado cadres barneia era se continuariam em direção à terra prometida ou se regraçariam lugar de julgamento e decisão então quando já conhecemos a mensagem de Cristo já conhecemos a palavra de Deus tem um momento que Deus nos coloca numa posição de fazermos um julgamento valeu a pena até aqui? vale a pena as promessas de Deus? vale a pena os conselhos de Deus o julgamento que precisamos fazer e eu ouvi dessa igreja um irmão com um sensato julgamento que pra mim foi um dos mais sensatos julgamentos ele disse sabe mesmo que não houvesse céu ainda é mais vantajoso ser crente então é necessário prestar atenção é necessário querer as coisas de Deus a palavra de Deus isso é o que significa a palavra quem tem ouvidos essa é a forma esse é o critério esse é o caminho pelo qual poderemos alcançar a promessa e nós vamos ver que a promessa não é pouca coisa minhas irmãs não é pouca coisa meus irmãos diz aqui a bíblia que quem vencer ao que vencer dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus dar-lhe-ei a comer da árvore da vida o que que é a árvore da vida irmãos o que que é a árvore da vida o que que é a árvore da ciência do bem e do mal o que que é a árvore da ciência do bem e do mal eu não entendi o diabo é verdade é o diabo a árvore da ciência do bem e do mal mas havia duas árvores no jardim qual que era a outra a árvore da vida e Adão e Eva foram colocados ali para viver da árvore da vida eternamente mas se eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal eles morreriam e quando eles fizeram isso então o que fez Deus expulsou-os do paraíso de Deus diz o irmão o paraíso era como um local dentro de um estado havia o estado do Éden para vocês entender o estado do Éden e lá dentro do estado do Éden um local que era chamado de paraíso de Deus é aí onde vivia Adão e Eva na largueza de tudo que seu pai havia dado muito cômodo é para lá que estamos voltando quando eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal deram vazão ao pecado então foi necessário Deus trancar guardar a árvore da vida para que eles não voltassem no jardim do Éden e comecem da árvore da vida e vivessem eternamente porque quem come da árvore da vida não há como não viver eternamente porque a árvore da vida é Cristo então Deus colocou um querubim com uma espada flamejante que ele guardava o caminho da árvore da vida e esse caminho de acesso à árvore da vida deveria ser guardado até que o cordeiro de Deus fosse emolado enquanto isso não viesse acontecer o querubim não poderia embanhar a espada ele teria teria que prosseguir cuidando do caminho de acesso à árvore da vida mas quando Jesus foi emolado o nosso cordeiro o cordeiro de Deus e a espada do querubim pode ser ensanguentada então querubim embanhou a espada e a sua missão estava completada porque quando Jesus morreu na cruz o que que ele fez ele ele abriu de novo o acesso o acesso à árvore da vida o caminho que dava acesso à árvore da vida só que o querubim não parou de trabalhar diz o irmão Prana e ele seguiu num trabalho ainda mais árduo porque agora o caminho estava aberto e ele foi atrás do povo empurrando em direção à árvore da vida aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus por isso que o Senhor vem e toma a mente do pregador e toma o coração do pregador e Deus toma o subconsciente do pregador e na pregação Deus começa a destilar palavras de admoestação e ânimo o que que é isso é o trabalho do querubim quando o pregador ele está pregando é o querubim enviando a sua mensagem de otimismo de esperança dizendo que cada pessoa agora pode ter acesso à árvore da vida e comer dela e se comer dela viverá eternamente viverá eternamente glória a Deus glória a Deus onde está você feliz por isso nós temos que observar que Deus ele insiste conosco mas ele quer o nosso bem e se tomarmos os critérios da sua palavra não vamos nos decepcionar nós vamos chegar no final do caminho irmãos pode ser que muitos aqui vão partir antes mas você está persistindo na obediência da bíblia a obediência da bíblia quantos e quantos doutores que tem lido atos 2 38 e eles não têm visto que devem ensinar as pessoas a se batizar em nome de Jesus Cristo mas Deus mostrou para você mas o que que você fez irmão o que que você fez irmão você deu ouvido você quis você falou com o pastor e você disse eu quero ser batizada eu quero ser batizado como ensina a bíblia você não hesitou em usar as vestimentas de mulher irmã quantos aqui que pegaram montes de calças esporte antigamente chamávamos de slack quando você descobriu que era abominável para uma mulher vestir indumentária masculina e que atos ou que deuteronômio 22 verso 5 seguia assim tendo autoridade o que vemos mudar na bíblia foi a lei devocional que incidia na questão de rituais e como eram feitos cultos mas nunca vemos diz irmão brana irmão brana insistiu dizendo mostre-me onde mudou a lei moral e eu ouvi um grande pregador dessa nação dizendo assim eu não sei aonde que Moisés estava com a cabeça quando escreveu aquilo não sabe é interessante a cabeça de Moisés estava em Deus vocês veem irmãos que muitas vezes vocês sofrem com os cabelos compridos não é verdade e muitas vezes se torna uma cruz mas é a de Cristo é o melhor que Deus tem está escrito ali na palavra que não deva cortar os cabelos você tem ouvido você tem obedecido e a obediência a palavra de Deus tem recompensa Deus estabeleceu na primeira era e ele disse é assim que eu vou fazer vocês vão comer da árvore da vida que estará no paraíso de Deus a mesma árvore que estava no Éden estará agora no paraíso de Deus estará ali o irmão Brana disse que esse comer quer dizer ter comunhão com Deus nunca mais nos separaremos da presença de Deus nunca mais nos separaremos da presença do Senhor você e eu nós não vamos precisar irmãos olhar mais por enigma ou por espelho nós conviveremos com ele nós andaremos com ele nós passearemos com ele nós estaremos sempre com o Senhor aleluia aleluia está escrito na página 89 o irmão Brana dizendo isso e agora estes filhos de Deus quem são estes filhos de Deus são as pessoas que quiseram dar ouvido que se interessaram pela palavra de Deus são vocês homens e mulheres são vocês moços e moças e vocês não importaram com a liberdade do mundo com os prazeres do mundo mas vocês preferiram a palavra de Deus vocês são chamados de filhos e filhas de Deus e estes filhos de Deus que vencem quem é o que vence é aquele que faz isso que quer que deseja que dá ouvidos quem vence por Jesus é dado o privilégio olha aí irmãos a promessa é dado o privilégio do paraíso de Deus e a constante comunhão com Jesus Cristo hoje nós vemos Jesus por espelho por enigma por fé mas isso está prestes a terminar irmãos nós estamos aguardando por uma coisa que é a redenção do nosso corpo Deus já redimiu nossa alma o nosso espírito Deus já redimiu meus irmãos nós já temos a nossa alma redimida Jesus fez isso quando ele morreu na cruz ele nos tomou de novo éramos dele pelo pecado nos perdeu por um tempo mas ele nos comprou de novo somos dele duas vezes e ele redimiu nossa alma redimiu nosso espírito está faltando o nosso corpo e por enquanto podemos ter o corpo cansado com dores com decepções com amargura mas escute aqui o que Deus está te trazendo essa noite nessa demonstração lá no paraíso de Deus em constante comunhão com Jesus Cristo irmão irmão nunca mais haverá qualquer separação dele nunca mais haverá qualquer separação dele onde ele for sua noiva irá seu povo irá o que é seu o que é seu o que é de Deus é do seu povo é como marido e mulher hoje o mundo moderno mudou as coisas mas no começo nós não fazíamos casamento com separação de bens porque nós entendíamos o que a Bíblia diz que o que Deus ajuntou não separe o homem e o casamento para nós era um ato para toda a vida e o que o que um construía era do outro e Deus usa esse mesmo critério Deus não mudou irmãos ele está dizendo que o que é dele é seu também e a glória do marido é a glória da esposa a honra do esposo é a honra da esposa aqui nessa dimensão seu esposo ele é envergonhado a esposa é envergonhada a família é envergonhada se o esposo comete um sacrilégio todos sofrem mas se ele é honrado a família é honrada a esposa é honrada os filhos são honrados e é assim com Deus Deus tem toda a sua glória tem toda a sua honra ele tem tudo o que é o seu ser e ele expressou isso em Apocalipse capítulo 1 ele mostrou sua grandeza sua glória sua força de domínio em Mateus 17 ele mostrou para aqueles três irmãos Pedro Tiago e João ele se transfigurou diante deles e o irmão Brana disse que aquilo ali foi uma pré-estreia do céu para que a igreja soubesse como é o outro lado a glória que ali nos espera irmãos então onde ele for sua noiva irá o que é seu ele compartilhará com seus amados numa relação de co-herdeiros herdeiros com ele as coisas secretas serão reveladas e as coisas obscuras serão aclaradas conheceremos como somos conhecidos aleluias e o que mais irmão Brana seremos como ele é o nosso corpo será igual o dele um corpo que não estará mais sujeito a canseira e as coisas que pertence a essa vida glória a Deus esta é a herança do vencedor que venceu pelo sangue do cordeiro e a palavra do testemunho de Jesus Cristo vale a pena igreja o testemunho de Jesus Cristo o testemunho do Senhor foi verdadeiro o nosso testemunho precisa ser igualmente verdadeiro diz irmão Brana como anelamos por aquele dia e em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados e estaremos com ele um tempo sem fim que esse dia possa apressar sua aparição amém que esse dia possa sim apressar sua aparição o irmão Brana estava almejando por esse dia e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito em compartilhar de sua glória quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito e ao invés disso ouviu a homens ou ao homem mas graças a Deus nesta última era se levantará um grupo a verdadeira noiva do último dia e ela ouvirá o Espírito agora o Espírito ele nos leva para a simplicidade do Evangelho irmãos o Espírito não faz confusão o Espírito não é formador de sectarismo e facção o Espírito não tem ele não fala grupos com ideias separatistas o Espírito de Deus une a pessoa com a Bíblia quanto mais Espírito Santo se tem mais unido com a Bíblia se está quanto mais Espírito Santo se tem mais se obedece pai e mãe quanto mais Espírito Santo se tem mais se respeita a esposa quanto mais Espírito Santo se tem mais se obedece marido irmãs especialmente quando se trata de maridos cristãos quanto mais Espírito Santo se tem mais se quer o bem das pessoas quanto mais Espírito Santo se tem mais se ora pelos outros mas se se impõe pelos inimigos eu creio que esta última mensagem imagem de Cristo tem feito grandes coisas nos corações e eu tenho pregado em nossa igrejinha Santa Maria e eu digo a vocês que Deus realizou avivamentos e corações compungidos e pessoas se corrigindo e acertando-se um com o outro porque o conceito verdadeiro da vida cristã é refletir a imagem de Cristo não é apenas um pertencedor de igreja e o Espírito cristão ele não vem realçar esta ou aquela denominação ele vem nos fazer ser pessoas humildes rendidas mansas tratáveis educadas sinceras ordeiras aleluia o Espírito cristão jamais vai promover uma dissensão vocês possam observar isso o irmão Brana nem mesmo respondia uma pergunta de um membro de outra igreja na ausência do pastor dela e esses espíritos que tem se levantado com essas chamadas revelações que saem por de trás fazendo proselitismo isso nunca foi e nunca será e nunca é o Espírito Santo essas coisas é qualquer outro espírito menos o Espírito Santo um povo que tem ouvidos ouvirá a palavra de Deus e a palavra de Deus nos leva para o quebrantamento para nos encher mais de Deus para fazer com que essa Bíblia se evidencie em nós cada dia mais o espírito cristão ele tem seu trabalho fazer Jesus se refletir em nós é o trabalho de Deus agora a era de Laodiceia é mesmo a era do conformismo e um dos males desta era seria que as raízes não seriam profundas e que os crentes não se importariam como se deveria com as coisas de Deus está escrito em Mateus 24 a partir do verso 37 que Jesus disse será como foi no tempo de Noé e uma das coisas do tempo de Noé era esta a frieza espiritual e os crentes da geração de sete não dos filhos dos homens não eram os ímpios era a geração de sete já não faziam mais companhia com Noé e de todos aqueles que não deveria ser pouco Deus pôde ver apenas Noé ele só se importava com as coisas materiais e eram frios espirituais então o Espírito fala hoje também a esse respeito ouça a voz do Espírito irmão ouça a voz do Espírito irmão e com certeza você vai se deparar no final da caminhada com certeza com o cumprimento da promessa de Deus na sua vida Deus está prometendo você vai comer da árvore da vida eternamente você vai estar sempre vamos estar sempre em comunhão com Deus nunca mais separação nunca mais separação sempre em comunhão com Deus sempre em comunhão com Deus sempre comendo da árvore da vida nunca mais outra árvore sempre comendo da árvore da vida nós teremos um eterno e verdadeiro companheirismo nunca vamos nos cansar um do outro e vamos viver eternamente felizes que Deus os abençoe Pai Celestial que essa pequena mensagem possa nessa noite completar a força da caminhada da igreja que vem a esse tabernáculo nesse endereço em Chapecó meu Deus e também ali em Santa Maria em muitos lugares do mundo as pessoas estão lutando dentro desse caminho e ninguém quer sair fora ninguém deseja sair fora quando surgem coisas então há um espírito muito há um alvoroço no espírito há um nervosismo meu Deus porque acontece esse nervosismo porque eles não querem sair do caminho nós não queremos sair da estrada e lembramos daquela visão que tu deste ao nosso profeta que ele viu as últimas da fila no corpo da tua noiva aqueles que eram a tua noiva que estavam marchando sobre o ritmo do evangelho dançando sobre o ritmo do evangelho os últimos da fila estavam saindo um pouco do alinhamento por favor Jesus amado estamos de novo em outro tempo de nervosismo como foi na época senhor da primeira saída muito nervosismo no tempo de Moisés o primogênito perguntava o pai mas por que que o senhor está suando por que que o senhor está nervoso porque meu filho a morte está caindo ali fora e esse é um momento muito terrível de novo estamos neste neste mesmo acontecimento há muito nervosismo as famílias estão aflitas meu Deus que hora mesmo acontecerá o derradeiro momento ó Jesus não caminhamos até aqui para morrermos aqui não queremos murmurar em nenhum momento queremos que o senhor nos dê fé verdadeira para prosseguir caminhando e decidirmos cada momento por ti meu Deus querido Deus eu oro por todo teu povo estes que tem dado ouvido estes que não estão brincando com o evangelho estes que levam as coisas do senhor a sério meu Deus estes que tem vivido para essa hora que se aproxima que é o arrebatamento meu Deus são esses que o senhor chamou do mundo são esses que o senhor tem admoestado no longo dos anos é sobre eles para eles que eu oro a ti por eles que eu oro a ti oro por mim também meu Deus ó meu Deus são trinta e sete anos muitas coisas já passamos muitas aflições de espírito agora estamos percebendo que já estamos no fim do caminho o mundo está caminhando a passos largos para o grande abismo senhor confusão entre as nações confusão no meio das igrejas tenha misericórdia senhor por favor tenha misericórdia que o teu povo possa se aquietar novamente como Moisés falou como Moisés ouviu a tua voz aquele dia diga para o povo marchar e que o povo se aquiete não fique nervoso não fique inquieto inquieto continue confiando em Deus porque aquele que começou em vós a boa obra ele aperfeiçoará até o último dia ele vai terminar esse trabalho na nossa vida Deus querido continua conosco por favor oramos pelo irmão Daniel está aqui de responsável pela igreja que ele tenha a sabedoria a sabedoria do céu do senhor para seguir levando avante essa palavra abençoa o irmão Febrônio com esse espírito maravilhoso missionário junto com o irmão Anildo lá distante ajuda pai prospera o caminho deles e que eles possam alcançar muitos outros até que termine o tempo abençoa pai e irmã Luciana que está assim fazendo sacrifício os filhinhos dela também sofrendo a ausência do esposo por amor a ti meu Deus isso nos faz lembrar de tantas esposas de ministros do passado que doaram suas vidas como a irmã Frida Winger aqui no Brasil no início do tempo no início do século oh meu Deus quando o irmão Gunnar viajava por meses ela ficava feliz porque seu esposo estava levando a mensagem de Cristo a outros grande Deus recompense essas esposas cuide dessas crianças eu oro por todos esses verdadeiros ministros que Deus chamou para essa obra maravilhosa que levaram a outros esse bem maravilhoso que é a mensagem da última hora da força para os pastores seguindo seus postos de deveres pregando tua mensagem Deus querido eu peço que o Senhor possa curar o enfermo nesse instante aqui aqueles que estão acompanhando através da internet aqueles que vão ouvir o CD ou o DVD que o Senhor possa curar o enfermo o enfermo no corpo está canceroso está doente dos nervos está com depressão está com os nervos entrevados seja qual for a espécie de doença lembramos do irmão Nelsinho lá em Gravataí Senhor que está doente precisa do Senhor meu Deus ajude-o nesse momento se alguma coisa que ele precisa ser perdoado tu possa perdoar mas que ele possa alcançar de ti a cura porque ele está precisando olha por todos irmãos e irmãs crianças adolescentes jovens todos que se encontram doentes nesse instante cure-os pelo teu poder e a tua graça aqueles que estão exprimidos no espírito aqueles que têm sido arrastados pelo diabo para o mundo do pecado o mundo do adultério o mundo dos vícios da droga do álcool do cigarro nós repreendemos o vício do crack o vício da maconha repreendemos o vício do álcool repreendemos o espírito do adultério do adultério e que o senhor possa dar vida àquele que está no caminho vivendo a sombra da morte reaviva essas vidas meu Deus em nome de Jesus Cristo aqueles que não tem suas almas salvas essa noite que estão me ouvindo aqui neste auditório presente ou na audiência no mundo inteiro o senhor trata com esse irmão essa irmã essa pessoa neste momento para que possa se compungir em sua alma e aceitar Cristo Jesus dizer sim para o senhor ser salvo neste momento e um dia na glória eu poder contemplar essa vida que foi salvo nesse dia nessa hora aceitando-te como seu salvador em nome de Jesus Cristo amém Senhor